E esse é o projeto Connect Dance, para você aprender a dançar bolero direto da sua casa, no horário que fica mais conveniente para você. Estamos na nossa terceira aula de bolero. Agora é o momento de aprendermos o abraço de dança. Tudo bem? Preparados? No anterior, a gente viu a base lateral do bolero, que nada mais é que o dois para cá, dois para lá. Lembra? Troca de peso e vamos deslocar para a esquerda. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Hoje, nós vamos ver essa base executada dois a dois no abraço de dança. Caso você tenha alguma dúvida e queira ver detalhes, é só você voltar na aula dois desse curso. Então, vamos para o abraço de dança. Mas, antes de realmente abraçarmos a posição, nós vamos fazer um exercício. Esse exercício, que nós vamos chamar de abraço didático, vai ser assim. Nós vamos deixar o braço armadinho, bem arredondado, em todas as posições para vocês verem. Os dois braços bem armadinhos, tem uma bola aqui, deixando espaço entre nós. Um espaço de segurança, por enquanto. Tudo tranquilo? Vamos dar mais uma viradinha. Isso. Firmeza sempre. Super, super firme. E nós vamos agora para a transferência de peso. Transferiu. Transferiu. E agora é a hora de usarmos o que nós utilizamos nas aulas anteriores. Isso. E foi. Abre, fecha, abre, fecha. Tum, e tum. Tum, e tum. Tum, tum. Tum, e tum. Isso. Super tranquilo. Pois bem, agora que a gente já sentiu a conexão com o nosso par, através do nosso abraço didático, vamos fazer um exercício aqui simples, para a gente sentir o quanto a gente põe de energia nesse nosso abraço, certo? Cada pessoa tem uma energia diferente, né? Então, quando a gente abraça, a gente não pode apertar de mais, mas também não de menos, né? Então, esse exercício aqui, se você está sem o seu par, você pode fazer na parede também. Quanto mais energia você coloca, mais energia, né? Quanto mais energia eu coloco aqui, mais ele me devolve. E aí começa a ficar pesado. E no abraço de dança, a gente quer um abraço confortável. A gente quer um abraço gostoso para a gente dançar a noite inteira. Então, sintam aí o seu par. Coloquem um pouquinho de energia, suficiente para ele sentir que você está presente, está dançando com ele, né? Não muito forte, não muito leve. Faz aqui a troca de peso. Se conectem. Aí, maravilha! Agora que nós já regulamos as energias no momento de dançar, é a hora de realmente fazer o abraço de dança. detalhes importantes, então, na hora. Vamos lá! Mão esquerda do condutor, mão direita do conduzido, dedinhos sempre fechados, lindos e maravilhosos. Sempre cotovelo para baixo, super importante. Isso! Daí nós vamos virar. Ombros relaxados. Isso mesmo! Pegou nas costas, o condutor pega aqui um pouquinho abaixo das escápulas. Tchú, tchú, tchú. Estou pegando firme, estou pegando firme, ela abraçando firme. Agora é a hora da transferência de peso. Transferiu. Transferiu e faz o mesmo processo. E foi! E um e dois, três e quatro. E tum e tum, 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 tum e tum. Tudo tranquilo? Perfeito! Lembre-se de que tem que ser confortável. Postura, energia e, acima de tudo, confortável. Certo? Vamos agora experimentar fazer esse exercício na música? Troca de peso. E para. Tum e tum. Tum e tum. Um e dois, três e quatro. Um e dois, três e quatro. Um e dois, três e quatro. Agora que nós já fizemos dançando junto no abraço de dança, que tal uma proposta um pouquinho diferente? Fazermos isso com os olhos fechados do conduzido. Isso, para a gente sentir um pouco mais, tá? E os condutores, eles vão colocar um desafio um pouco maior para a gente. Tentem, como a gente viu na aula anterior, além de executar a base lateral, como o Fábio fez aqui, tentar girar. E assim desafia um pouco mais nós, conduzidos, que vamos estar de olhos fechados. Certo? Vamos praticar com a gente? Na música? Bora para o desafio. Vamos lá? Bora lá. Feche os olhos. Transferência de peso. Um e dois, três e quatro, cinco, seis, sete, um. Pratiquem bastante, aproveitem o momento, conduzidas, relaxem, olhos fechados, condutores desafiem. Os condutores precisam sempre pensar, não pode ser tão fácil, tentem coisas diferentes, sempre firmes, tentem virar para lados diferentes, vão para lugares diferentes sempre. A dança tem que ser sempre um jogo de desafio. Hora você troca, faz a transferência de peso, hora você aplica a base lateral e vamos ver se as seguidoras conseguem entender direitinho qual é a sua proposta. Então, pratiquem bastante, aproveitem as músicas que a gente está deixando aqui para vocês e compartilhem com a gente o vídeo de vocês, para que a gente possa fazer correção, para todo o pessoal que está inscrito no curso e no grupo de WhatsApp. Correto? Então, gente, esse é o resumo da nossa aula de hoje. Fiquem um pouquinho aqui, a gente vai dar um spoiler já do que vem nas próximas aulas. E a gente vê vocês na aula 4. Isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.